Seção 4ª Pagamento da despesa Artigo 42. O pagamento da despesa só poderá ser efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Artigo 43. A ordem de pagamento será dada em documento próprio, assinado pelo ordenador da despesa e pelo agente responsável pelo setor financeiro. § 1º. A competência para autorizar pagamento decorre da lei onde atos regimentais, podendo ser delegada. § 2º. A descentralização de crédito e a fixação de limite de saques ou unidade gestora importa mandato para a ordenação do pagamento, observadas as normas legais pertinentes. Artigo 44. O pagamento de despesa será feito mediante saque contra o pagamento. agente financeiro, para crédito em conta bancária do credor, no banco por ele indicado, podendo o agente financeiro fazer o pagamento em espécie, quando autorizado. § 3º. Abertura 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 Abertura